O nosso bolo piscina de mousse de morango a gente vai precisar de uma xícara de 200 ml de açúcar, meia xícara de óleo, uma colher de sopa de fermento em pó, três ovos, 300 ml de leite, duas xícaras de 200 ml de farinha de trigo, baunilha branca, uma colher pode ser a baunilha normal, aquela outra mais marronzinha, essa é a baunilha branca, a mesma coisa viu amiga, vocês podem ver no mercado tem a branca e tem a normal, tá? E uma forma bailerine de bolo piscina de 20 cm de diâmetro. E no meu liquidificador eu vou colocar o leite, os ovos, lembrando que todos os ingredientes e quantidade vai ficar no card e na descrição do vídeo, o óleo, a baunilha, tá? O açúcar, todos os ingredientes menos a farinha. Liquidificar por 5 minutinhos e põe a farinha logo mais depois. Pronto, minhas amigas, aqui eu liquidifiquei por 5 minutinhos, agora eu vou colocar a minha farinha de trigo, tá amigas? E a minha farinha de trigo está peneirada, tá? Eu vou bater mais 5 minutinhos pra mim colocar o fermento. Pronto, minhas amigas, aqui agora eu vou colocar o fermento em pó e vou bater 2 minutinhos só, não bate muito não, tá? Pronto, minhas amigas, aqui agora a gente vai pôr ele na forma, bati 2 minutinhos com o fermento em pó. Miga, eu tô aqui com essa assadeira 20 centímetros de diâmetro de bolo piscina, bolo bailerine, tá? É 20 centímetros de diâmetro e eu vou untar ela com solta fácil da Mago, tá? Se não, você unta normal com óleo, farinha ou manteiga e farinha de acordo com a tua preferência, tá? Se você quiser comprar o solta fácil da Mago, tem outras marcas também desse solta fácil, é maravilhoso. Você coloca e você coloca a massa, aqui agora a massa que a gente acabou de bater, tá? E eu vou colocar aqui na minha forma bailerine. Essa forma bailerine, migas, ela tem 20 centímetros de diâmetro, essa forma de bolo piscina. Pronto, migas, aqui agora eu vou levar no forno em 180 graus por 30 minutos. Ou até enfiar um palitinho e tá sequinho. Miga, o nosso bolo ficou no forno em 180 graus, tá? Eu tirei, tá assadinho. E agora a gente vai desenformar essa belezurinha. Pra nós deixei também dar uma esfriadinha, tá, migas? Olha que belezurinha, viu, migas? Ó, o desmoldante desenforma muito bem. E agora a gente vai cobrir esse bolo maravilhoso. Olha a massa dele, migas. Olha que massa maravilhosa desse bolo piscina. De coral tem o morangos cortado em lâminas, né? E tenho aqui também uma mousse de morango. Vou deixar essa receita aí no card, porque já tem no canal. Vai ficar aí no card, na descrição do vídeo, a receita dessa mousse de morango, porque já tem no canal, migas. Aqui agora eu venho com a minha mousse, amigas do céu. Essa mousse maravilhinda. Olha que firminha. Olha a firmeza dessa mousse. Ela fica maravilhosa. Olha a cremosidade. Já tem no canal. Vai ficar aí a descrição do vídeo no card pra vocês. Aqui eu vou espalhando o meu recheio, tá? Esse recheio é fácil de manusear. Essa mousse é firme. Ela fica muito cremosa, muito saborosa. E o bom é que ela já tem essa receitinha maravilhosa no canal aí pra vocês, viu, migas? Pronto. Aqui eu espalhei toda a minha mousse. E agora eu vou decorar com morangos. Aqui agora eu vou decorar com morangos, tá, amigas? Aí você usa a sua criatividade, tá? Esse bolo é maravilhoso pra você vender, tá, amigas? Então, usa a sua criatividade na decoração. Essa mousse é muito durinha, muito firminha. A receita vai ficar aí no card, porque já tenho essa mousse no canal, tá? E aqui eu vou usar a minha criatividade e vou decorar. Pronto, migas. Olha como que ficou. Também joguei uns moranguinhos aqui pra ficar bonito, tá? A decoração você usa a sua criatividade. Eu também vou dar uma dica pra vocês de venda. Se você for vender pra alguém... Então, migas, a minha dica de venda é que você pode colocar um laço pra incrementar. Tá, ó. Esses laços prontos, você acha em loja de artigo pra festa. Olha como que fica, migas. Vocês gostaram? Você pode usar a cor que vocês quiserem. Amiga desse bolo de morango, ó. Então, o laço é ao teu critério pra você servir, mandar pro teu cliente. Pode usar o laço vermelho, a cor que você quiser. Amigas, agora eu não vou deixar de experimentar essa belezurinha pra vocês. Eu vou tirar esse laço maravilhoso. E vou experimentar esse bolo piscina de mousse de morango. Tá, migas? Minhas migas lindas. Não deixa de fazer no seu passe-venda ou até mesmo pra receber uma visita, tá, minhas lindas? Amigas. Mas não vou deixar de experimentar essa belezurinha, com essa massa fofinha. Maravilhoso. Olha aqui, migas, como que fica essa massa. Perfeito pro seu passe-venda e até mesmo pra receber uma visita, tá, amiga? E eu não vou deixar de experimentar essa belezurinha. Que massa perfeita. Olha essa massa, que levinha, fofinha, migas. Olha. Olha. Hum. 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 Ai, vou experimentar mais um pedacinho. Muito gostoso. Hum, amiga, eu vou deixar vocês com água na boca. Ah, eu não vou deixar. Porque você vai correr e vai fazer essa belezurinha, tá, migas? Hum, que delícia, amigas. Não deixa de fazer esse bolo maravilhoso. Vou ficando por aqui. Tchauzinho, migas lindas. Tchau. Tchau.